E agora, em dia com a saúde. E como eu contei pra vocês, quarta-feira é aquele dia especial, né? É o dia de conversarmos com o Dr. Marcos, que sempre tá aqui com muito carinho com os nossos ouvintes pra tirar as dúvidas. Pode mandar sua dúvida que a gente passa pra ele direitinho e ele vai vir aqui pra contar pra vocês as melhores ervas, as melhores formas de ajudar aí a nossa saúde, de auxiliar a nossa saúde, né, Dr. Marcos? Bom dia! Bom dia, Adriana de Souza! Bom dia! Um número grande, cada vez crescendo mais, da Rádio Rio de Janeiro e desse grande programa Mulher Brasileira! Vamos lá ajudar os ouvintes, né, Dr. Marcos? A Carmen Lúcia de Irajá pergunta, diz que gostaria de saber quais são as ervas que melhoram a memória e ajudam no desempenho do cérebro? Olha, nós temos diversas ervas que melhoram as funções do cérebro e trazem benefícios para as funções do cérebro. Entre elas, o nosso querido mate, olha, fazer um chazinho, o alecrim, milirama, a melissa, a nossa querida erva cidreira, a noz moscada e pra melhorar, ajudar o desempenho do cérebro, fazer uma infusão das folhas da sálvia. Ela estimula muito e é muito bom, Carmen Lúcia, você ler, você estudar, quanto mais você ler, você vai ajudar a desempenhar melhor o seu cérebro. Ok, Carmen Lúcia? Vamos lá, legal, doutor. A Fátima Coelho, pelo Facebook, perguntou, assim, ela quer saber como fazer um remédio caseiro para a inflamação no nervo ciático. Olha, nós temos a bromélia, nós temos a garra do diabo, a raiz da valeriana, erva de São Cristóvão, a cânfora, eucalipto, alfazema, arroeira, a casca da arroeira, as folhas do eucalipto. Uma dessas aí vai ajudá-la muito, tá, Fátima? E a Célia Regina, de Nova Iguaçu, pergunta qual a melhor erva para combater a anemia, doutor? Nós temos o morroio branco, o lúpulo, nós temos também uma planta chamada paciência, o agrião, a cana do brégio, a couve, a genciana, carapiá, abóbora danta, então você vê que nós temos muitas ervas para amenizar esse problema acompanhada do seu nutricionista. Ok, Célia? Hum, legal. A Isabel, de Jacarepaguá, gostaria de saber como fazer um chá natural que ajuda a tratar gordura no fígado. Fora você fazer uma dieta controlada, nós temos o cardomariano, velame do campo, gervão roxo, a jurubeba, a panaceia, a parietália, a pariparoba, o timbó. Isabel, sempre acompanhada de um médico para você seguir uma orientação certa. Ok, Isabel? É, Isabel, tem que cuidar bem, né, porque às vezes o fígado também mexe com vários órgãos, os outros órgãos, então é sempre bom acompanhar o médico e, claro, se puder ajudar, né, bota uma ervinha, faz uma ervinha. Claro. A Nalda, lá da Penha, pergunta qual a melhor erva para combater a prisão de ventre? Olha, nós temos diversas ervas que eu vou falar para você que eu estou lembrando agora, mas é que eu tive um sucesso muito grande com resultados maravilhosos. Ah, fazer um chazinho da Cáscara Sagrada, tem a mexeira, a polpa da abóbora, o sene, tamarindo, casca de carvalho, grão de bico, a bolsa do pastor, então você vê que nós temos o hiperroxo, então você vê, nós temos diversas ervas para isso, tá bom? E o Paulo Silva, de Niterói, pergunta que erva é indicada para rouquidão com pigarro insistente? Olha, meu amigo Paulo, avenca, alfavaca, um suco de limão na hora do almoço, macieira, alcaçuz, angélica, olha, tem uma dica aí que agora vou passar para você, que eu fui muito feliz, fazer um gagarejo com a tansagem e com freio, faça uma infusão com a tansagem com freio e gagarejo duas, três vezes ao dia, o corofeio não deve ser bebido, a tansagem você pode fazer uma infusão e beber uma xícara de chá três vezes ao dia, meu amigo Paulo. A Júlia Farid, de Petrópolis, diz que sofre de retenção de líquido e gostaria de algo natural para evitar o inchaço, doutor. Olha, nós temos a parietária, nós temos o douradinho, nós temos o louro e o meiro, o meiro também pode ser utilizado, mas a parietária, o douradinho, é um poderoso diurético que vai ajudá-lo muito, vai ajudá-la muito, Júlia. O Antônio de Souza, do Recreio dos Bandeirantes, pergunta qual erva é indicada para tratar feridas diabéticas, principalmente nos pés e nas mãos? Certo, nós temos aí diversas ervas que são antisséticas, anti-inflamatórias, cicatrizantes, elas atuam favorávelmente acompanhadas por médicos na cura de feridas. Nós temos o tomilho, a parietária, o IP branco, a paiparoba, as folhas ou a raiz da bardana, a murta, amor perfeito e a nossa querida transagem, que você pode beber uma xícara de chá três vezes ao dia e também fazer compressas locais duas, três vezes ao dia. Ok, meu amigo Antônio? Joia, doutor. E aí eu lembro os ouvintes, né, claro, que tem dúvida chegando aqui já, a gente vai anotar tudo direitinho, não se preocupem, pode, a gente na verdade, né, doutor Marcos, pode mandar a dúvida qualquer dia da semana, que aí a gente anota, passa para o doutor Marcos e aí ele vai lá, vai separar direitinho, vê várias opções de ervas, né, doutor, para poder trazer para a gente. Ok, Adriana, com o maior prazer eu faço isso porque é um assunto que eu tenho uma verdadeira paixão. Então eu queria agradecer mais uma vez o senhor separar um tempinho aí da sua manhã para conversar com os nossos ouvintes aqui, doutor Marcos. Obrigada, uma excelente semana para o senhor e a gente conversa semana que vem de novo. Se Deus quiser, com muita saúde para todos.